Você tá louca? Tô louca assim, o que você pensa que eu sou? Olha, deixa eu te explicar... Sua guia tem explicação e fala! Se você ficar nervosa não vai... Você curva perigosa na estrada Você não vale nada Se é assim que você quer, então vai ter Um jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder E você sempre foi o grande amor da minha vida Mas foi você que mentiu E pela última vez você volta na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu nossa mão Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá, vá, vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você é como perigosa na estrada Você não vale nada 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 Você é como perigosa na estrada Você não vale nada Você é como perigosa na estrada Você é como perigosa na estrada Eu já deixei Eu já deixei de te amar Eu já deixei de te amar Quando você me caiu Você é como perigosa na estrada 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 Eu viajie Você é como perigosa na estrada